Há pouco tempo atrás, eu pedi aqui na TV que as pessoas que estivessem me assistindo tivessem um pouco de cuidado na hora de fazer juízo prévio das notícias que a gente passava aqui sobretudo aquelas que ainda não haviam sido motivo de investigação profunda da Polícia Civil e fiz isso em uma ocasião em que as meninas foram violentadas por uma pessoa e quase quiseram me matar por conta disso No dia seguinte, dois dias depois, apareceu um vídeo que viralizou na internet mostrando um homem que estava vendendo salgados na cidade de Montes Claros e por conta da chegada da fiscalização, começaram a comprar o salgado dele ao argumento de que ele não deveria ter prejuízo com a fiscalização que veio contra ele porque ele estava vendendo produto que não tinha liberação para isso Ok? Ok. Bonito? Bonito. Enfim, viralizou Só que, só que, agora esse cara volta a ser notícia de novo Mas dessa vez, não foi por um bom motivo Ele é suspeito de furtar um celular e mais outras cocitas mais Acompanha comigo e depois a gente conversa, vamos lá Imagens divulgadas nas redes sociais mostram um vendedor de lanche no terceiro cartório de notas Nas imagens é possível ver que um rapaz senta na cadeira para ser atendido Bloqueia o aparelho e coloca entre as pernas Ao levantar, esquece o aparelho Leonardo então senta, como se fosse ser atendido Pega o celular e levanta quando outra pessoa chega ao guichê de atendimento O dono do celular viu as imagens e foi atrás do Leonardo Que, posteriormente, foi preso pela polícia Quando ele foi interpelado pela vítima, ele devolveu o aparelho de celular Contudo, a vítima percebeu que estava faltando o chip do aparelho O próprio Leonardo confessou que quebrou o chip Jogou fora a capa de proteção do aparelho de celular E, inclusive, ofereceu para a vítima 100 reais para que ele não acionasse a polícia Tinha um telefone em cima da cadeira O vendedor de lanches, Leonardo Soares, comoveu o país quando teve os lanches e sucos confiscados pela prefeitura de Montes Claros Várias pessoas que passavam pela praça compraram toda a mercadoria Foram milhares de visualizações do vídeo Em que o Leonardo se emociona com a atitude da população Se eu saísse aqui e não dar essa entrevista, todo mundo ia achar que eu roubei E eu não roubei Eu trabalho, eu trabalho na praça Eu trabalho fazendo salgado, certo? Eu agradeço vocês Porque eu tenho o direito de resposta Parece que a ficha dele é um pouco grande Com certeza, ele tem várias passagens por ameaça Por furto, por negar saudade à despesa Por apropriação indébita Inclusive pelo crime de Maria da Penha, né? Que é a agressão contra a esposa Ah, você quebra minhas pernas, nego, velho? Eu estava aqui praticamente encaminhando o seu nome para o Papa Francisco Estava com o pezinho já lá no Vaticano Não, põe a imagem dele de novo aí Chorando primeiro É Você estava com o pezinho no Vaticano já, meu velho Um pezinho lá De bom você é Aí a gente vai pegar, pode te fazer uma grata O meu tio Ribeiro Que é o maior comedor de biscoito amanteigado do Brasil Meu diretor É, mostra aí Põe o Boêmio chorando Chorando Compraram meu salgadinho e tudo E eu avalio bem a atitude da população É um gesto que há que se ter como um gesto de solidariedade Eu não vou mensurar aqui agora se foi bom, se foi ruim Porque estava vendendo... Enfim, não vou entrar nesse método Só que você ajuda um cara desse Ao argumento de que é um pobre coitado Mas não, a ficha pretérita dele A vida anterior a esse dia Dá conta de que até pela lei Maria da Penha Ou seja, ele bate em mulher Então, da próxima vez Deixa a polícia levar Deixa a polícia levar, né? Ou Ou você entra em contato com as meninas Que faz parte de um grupo de Facebook aí Que é especializado em falar mal de mim Entra em contato com elas lá E pede para você defender você Fiz Porque você estava com um pezinho no Vaticano Mas ó, deu ruim demais Epa! Vim falar aí